Olá! Método de armar vigas da armadura base mais reforço. Nós temos basicamente três métodos de armar vigas. Um que vai para o mais otimizado e para o mais padronizado. O mais otimizado que vamos usar vai ser o método do Power Strips. Como funciona aí? Basicamente, eu vou calcular cada vão da minha viga e vou colocar uma armadura positiva o mínimo necessário ali. Então, calculo o primeiro vão e coloco a armadura mínima positiva sendo curado só de um terço dessa armadura nos apoios e o restante decalado, só onde precisa. Mesmo que as coisas precisam vão para o positivo e assim por diante. Nos negativos, eu vou calcular o momento negativo e colocar a armadura só onde eu realmente tenha negativo. E entre um pilar e outro, na região onde tem momento positivo, eu coloco só uma armadura Power Strips. Esse seria o cálculo mais otimizado, o caso só que precisa. Claro, isso aqui vai exigir um pouco mais de transpasses, vai ser um pouco mais complicado de executar, mas é a melhor maneira, digamos. Se o objetivo for reduzir ao máximo o consumo de aço, é a melhor maneira. Do outro lado, nós temos um método padronizado, que é o quê? Isso eu vejo muito de executar, que é basicamente, calcula a viga, encontra o maior momento positivo e arma de fora a fora ferragem, positivo baseado no positivo, calcula o maior momento negativo e arma toda viga baseada no maior negativo. Isso vai dar um custo de aço bem maior, mas vai ficar bem fácil de executar. Só corta a barra, coloca a barra inteira lá e assim por diante, e vai usando barras inteiras fora a fora. Isso tá, então do lado tem o bem otimizado, bem padronizado. Tem o meio termo que se chama armadura base mais reforço, que seria o quê? Seja basicamente, eu vou colocar uma armadura base, colocar uma armadura realmente de fora a fora da minha viga, tanto no positivo quanto no negativo. Essa armadura não tem nada a ver em relação a taxa de aço que eu preciso, é só a armadura mínima. Ok? E em todo ponto que eu não precisar, que eu não precisar de aço adicional eu deixo ali, ou onde eu precisar eu coloco só uma base na barra de reforço. Qual que seria a vantagem desse método meio termo? Bom, eu vou conseguir manter boa parte da otimização que eu ainda tinha no método de portas-tribas, boa parte da redução de aço, mas ao mesmo tempo eu tenho a vantagem do armadura base, que é o quê? Primeira vantagem do armadura base, tem uma barra contínua, um armadura contínua que vai ser, vai dar uma rigidez maior para a montagem, vai facilitar a montagem. Segunda coisa, que tendo uma armadura base, eu posso montar quase toda a ferragem numa fábrica, posso montar em outro lugar, depois eu jogo num caminhão ou qualquer coisa muito ali perto e transporto a obra, certo? Chegando a obra, eu levanto ela para o próximo lugar onde ela vai ser colocada, coloco as armaduras de reforço ali no local mesmo, eu só levo as bases de reforço picotadas, certo? Coloco elas onde eu precisar de segundo projeto e coloco no lugar, ok? este é o meio termo, qual que é a vantagem? Vai ser uma ferragem mais leve, né? A ferragem ultra picotada do portas-estribos, ok, ela é mais leve, mas é uma armadura que não tem quantidade, então a ferragem fica difícil de transportar. Já a armadura patronizada, beleza, ela tem uma rigidez bem alta e tudo mais, porque são barras contínuas e vai ser fácil executar, vai ser fácil transportar, mas ela é pesada, então vai precisar de mais pessoas para executar, tá? Entendido isso aqui? Esse é o meio termo, e eu geralmente vou trabalhar a uns 100 obras de grande porte mesmo que o cliente exige, não, tem que economizar ao máximo a taxa de aço, vai ser assim porque eu consigo uma utilização boa ainda, quase tanto para portas-estribos, mas facilita para executor, ok? Então a primeira coisa aqui, vamos imaginar que eu tenho essa viga, a primeira coisa que eu vou fazer, vou desenhar de grande porte e tudo mais, vou encontrar o gráfico de momentos, então vamos imaginar que esse aqui seja o meu gráfico de momento doutor, o que a gente vê que tem região positivo e negativo, né? Imagino que aqui a linha neutra para baixo é positivo para ser negativo, tá? Entendido isso aqui? Bom, tendo isso aqui como base, a próxima coisa que eu vou fazer é que eu vou colocar uma armadura mínima base, tá? Ah, eu vou colocar barro maior, não, vou colocar a menor armadura que eu puder, tá? Vamos imaginar que seja uma viga de 14 por 40, ok? Vezes 0.15%, que é a área de aço mínima, vai dar 0.84, vou colocar duas barras de 8, que já dá um centímetro quadrado, um pouquinho mais, mas sempre duas barras em cima e embaixo, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, ó, duas barras de 8 em cima, duas barras de 8 embaixo, ok? Aqui vai ter uma questão, que é o quê? Onde que eu vou colocar essas barras? Vou colocar elas mais no negativo, digamos, vou colocar a primeira barra, inclusive 12 metros, é uma barra contínua, 12 metros aqui, qual é a coisa? Eu posso cortar, transportar esse pedaço 12 metros por uma equipe, e depois transportar esse pedaço aqui de 8 metros e meio por outra, e só transpassar, tá? Onde que eu vou transpassar? Porque até que aguenta, eu posso transpassar em qualquer outro lado, né? Eu poderia transpassar a viga assim, né? Poderia fazer a viga dessa maneira que eu estou demonstrando, ou alternativamente aqui, vamos imaginar que essa viga tem, sei lá, quase 20 metros, eu tenho 20 metros, certo? Eu poderia inverter, né? Eu poderia pegar essa ferragem aqui, né? E de eu só inverter, colocar os 8 metros aqui e os 12 metros aqui. Como que eu determino isso? Bom, eu determino isso basicamente, eu pego o meio, tá? Vou espelhar aqui, ó. Se eu fizer a ligação de 8 metros e meio mais 12 metros, eu vou estar fazendo transpasse em uma região que eu tenho um momento positivo bem pesado, que não é ideal, tá? Porque eu quero fazer um transpasse e não tenho esforços bem pequenos. Se eu inverter isso aqui, como eu estava originalmente, o que vai acontecer, ó? Que eu estou fazendo um transpasse em uma região que tem um momento, que pode ver aqui, ó, que está próximo do... Aqui está, aqui é o zero, né? Onde está a linha neutra, que digamos aqui, não vai ter nem posição negativa, que é uma rótula natural da estrutura, certo? Então, vai estar em um ponto bem interessante para fazer o transpasse. Entendido isso aqui? Então, essa é a região da posição ideal, beleza? O que vai acontecer aqui, ó? Eu desenho em linha amarela aqui, ó. Quanto que meu momento fletor... Quanto que é o momento fletor resistido? Só pelas duas barras de 8, ok? Então, o que vai acontecer é que até um certo ponto, só as minhas duas barras de 8 resistem, certo? Entendido isso aqui? Então, o que eu vou fazer em seguida é o seguinte, ó. Eu vou pegar todos os pontos onde a armadura e a minha amarela não resistem e só nesses pontos vou colocar reforço. Então, vou colocar um reforço nessa região aqui, nessa região aqui, nessa região aqui, sempre onde a linha de... digamos, a linha do momento fletor sai da linha de momento fletor resistido pela armadura mínima. Entendido? Então, eu vou ter vários pontos aqui e dentro da questão. Você pode ver aqui, pro positivo aqui, ó. Nesses dois vão pequenos, nem precisou, certo? E aí, onde ficou negativo? Onde ficou negativo? Basicamente no balanço, tá? E daí, claro, né? No vão grande, os dois negativos e o positivo, ok? Então, o que vai acontecer? Isso é como acontecer, que com a armadura mínima, tipo, duas barras de oito, não tem que ter quarenta de altura, metade dos vãos só a armadura mínima atende. Entendido? A não ser que seja uma prova muito padronizada e adequada, mas quase sempre a armadura mínima vai atender em torno de metade dos vãos, certo? E aí, os outros pontos são colocar um reforço. Como colocar um reforço? Basicamente, eu vou calcular a situação aqui, encontrar ar de aço e colocar uma terceira barra para atender a barra de ar de aço. Dá para colocar, quem sabe, duas barras, três barras, quatro barras? Talvez até dá. Mas, como eu já tenho duas barras e a liga só de quatorze, não cabe muito mais que três barras. E colocar a segunda camada, vai piorar mais a estrutura. Claro, se ao invés de ter, sei lá, 3.7 tonoforcemetro, eu tivesse 7 tonoforcemetro, ok? Aí, eu vou ter que colocar mais barras, segunda camada de mais, porque não tem, não tem barra. Eu vou ter que colocar uma barra de trinta e dois milímetros, não dá. Então, eu coloco duas ou três barras, mas sempre barras de diâmetro grande. Eu vou primeiro tentar colocar um barra de dezesseis e um barra de vinte, antes de tentar colocar a segunda camada, porque a primeira camada é muito mais eficiente. E quanto menos barras eu tiver colocado de reforço, mais rápido vai ser para executar isso aqui. Então, eu vou pegar esses momentos aqui, calculo eles ali, e depois eu coloco as barras adicionais, certo? Entendido isso aqui? Então, eu vou ter, tipo, duas barras de oito aqui, duas barras de oito aqui, certo? Estas barras de oito, e onde eu precisar, mesmo se tiver uma barra de vinte, ou se tiver uma barra de vinte milímetros aqui, eu coloco essa barra de vinte adicional. Entendido? E deve ser uma barra numa região pequena da estrutura, entendido? Aqui também vai ser uma barra inteira da estrutura, e eu vou ver que, basicamente, todos os reforços aqui eu faço com uma barra de vinte milímetros, ok? Uma barra de vinte milímetros é cara? É. Mas, quais seriam as outras possibilidades? Bom, as possibilidades que eu teria seria realmente a porta de estributos, que eu tiraria um pouco de peso, se eu tiraria, passaria uma estrutura bem salada, e ainda assim eu vou precisar de reforços, tá? Aqui eu não tenho, por exemplo, duas de oito mais uma de vinte, talvez passe com duas de dezesseis, mas assim seriam duas barras de dezesseis. E eu vou gastar o quê? Em torno de duas ou três barras de dezesseis na região. A outra possibilidade que eu teria, seria só uma armadura básica. Poderia calcular a estrutura de fora a fora, sabendo que eu tenho um momento aqui na hora de três pontos sete, né? Eu poderia simplesmente colocar dois ferros de dezesseis positivos, dois ferros de dezesseis negativos e fora a fora. Entendido? Dá para fazer isso aqui também. Mas a questão é, vai ter um custo maior. Entendido? Então esse é o cálculo da armadura base mais reforço, tá? Nessa viga aqui, claro, vai depender de cada viga do caso, tá? Mas, eu coloquei os três casos, armadura, porta-estrelos, armadura, da armadura contínua, certo? E essa armadura intermediária, tá? No caso do porta-estrelos dessa viga, claro, vai variar viga por viga, mas no princípio, essa quantitativa vai ser similar. Com o porta-estrelos ele está falando um gasto em torno de cinquenta e seis quilos na viga, ok? Com a armadura positiva, com a armadura base mais reforço, ele está falando em torno de sessenta e dois. Então, de cinquenta e seis. Para meia dois, eu estou falando de seis quilos a mais. Mas uma armadura contínua de fora a fora, eu estou falando em torno de oitenta e um quilos. Então, ele está falando de seis quilos a mais para um meio termo e vinte e cinco quilos a mais para uma armadura modernizada. Entendido? Então, essa é uma maneira que eu costumo recomendar, porque eu consigo um pouquinho, eu gastar um pouco mais de ácido, de dez por cento a mais de ácido, mas com uma padronização e uma flexibilidade de execução. Entendido? Agora eu consigo fazer, ah, não dá para colocar duas bases de dez, em vez de colocar duas bases de oito, porque duas bases de oito vai precisar muito reforço. Se eu colocasse, quem sabe, duas de dez, eu pedi tirar esse reforço aqui, e passaria ainda, eu pedi tirar os reforços. Se eu colocasse duas de dez, aqui eu estou com uma barra de vinte, eu coloco uma barra de dezesseis. Dá para fazer isso? Até dá. Mas a questão é, quanto maior for a armadura base, menos vai ser utilizado. Mais eu vou gastar. Por quê? Porque a armadura base, eu estou colocando ela de fora a fora. Por exemplo, essa região aqui, esta região superior aqui, está com duas bases de oito, onde passa duas de cinco. Ok? Se eu colocar duas bases de dez, tem que lembrar que vai ser um gasto maior ainda. Vai colocar mais aço quando não precisa. E o vídeo que vai colocar aço quando precisa, e o mínimo de aço quando não precisa. Claro, utilizando perfeito, eu posso colocar duas bases de cinco aqui, mas de duas de cinco para duas de oito, eu não estou falando de custo tão maior. Mas quando eu falo duas de cinco para duas de oito, duas de oito para duas de dez, é praticamente o mesmo pulo que o aumento de aço. Ok? Então, acaba acontecendo o quê? O aumento de custo vai ser bem considerável quando eu vou de duas de dois para duas de dez. Vou colocar duas de dois com cinco para aço, até dá, mas eu estou gastando muito mais aço. O ideal é colocar o menor aço possível, tá? Por quê? Aqui entra outra questão. Se eu fosse pegar essa ferragem de tudo ferro de dezesseis milímetros, eu colocasse duas de dezesseis positivos, duas de dezesseis negativos, eu estaria falando de pegar uma ferragem de oitenta quilos e transportar. Oitenta quilos não é absurdo transportar, tá? Mas mesmo que eu separe em gaiolas de quatro barras de dezesseis, digamos, quatro barras de dezesseis vezes dezesseis, de giro de três ponto cinco, eu estou falando que cada gaiola já custa dezesseis quilos. Ok? E estou falando para dois metros, no caso, se fosse pegar 20 metros, maior ainda. Então, estou falando só aqui de setenta e seis quilos. Beleza? Agora, o que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer? Se fosse uma gaiola de oito milímetros, oito vezes oito, vezes quatro barras, né? Dividido por treze ponto cinco, eu estou falando de dezenove quilos na armadura de oito. Ok? Então, eu acabo conduzendo bastante, colocando só a base de oito. Claro, ainda mais eu ter peso dos estripos e tudo mais, estou falando, quem sabe, trinta contra oitenta e cinco quilos. Ok? Trinta quilos para carregar, duas pessoas carregaram tranquilamente. Oitenta e cinco quilos, até duas pessoas conseguem carregar, mas seria ideal umas quatro pessoas para carregar essa ferragem. Ok? Consequentemente, vai ser mais pesado, vai ser mais complicado de executar. Por isso, a barra do menor diâmetro possível, base, para facilitar o transporte. Beleza? Mas esse seria o método de cálculo da armadura base. Isso aqui vai permitir quebrar, vir em vários pedaços. Eu sempre vou fazer emenda na mesma posição. emenda alternada até pode ser feita, mas eu não recomendo. Ok? Sempre usando barras 12 metros, para recortar o mínimo possível. Mas claro, eu consigo um aproveitamento melhor, se ao invés de comprar barras 12 metros, eu compre aquelas bobinas de um quilômetro, aqueles rolos de um quilômetro de barra. Por quê? Porque eu posso ir só desentortando ele, claro, preciso de uma máquina para desentortar, mas eu consigo cortar o retalho inteiro ali e não vou perder. E aí, muitas vezes, nessa mesma viga aqui, ao invés de fazer barras 12 metros, eu teria feito, sei lá, dois bons com 10 metros e 25, e não seria um problema de aproveitamento. Mas eu tenho cada caso para otimização, certo? E claro, dependendo do caso, se eu tivesse um bobinas de um quilômetro, eu poderia ter feito uma ferragem direta de 20 metros sem esse transpasse na ponta, que, mal bem, o transpasse também é um ponto frágil da estrutura. Por isso que a gente vai procurar colocar ele sempre no ponto menos listado, que é o quê? É onde eu tenho uma rota natural, eu tenho um momento de fator próximo de zero, beleza? Então, por enquanto, seria isso e até a próxima.